Oi turminha, boa tarde, tudo bom com vocês? Vamos para a nossa aulinha de hoje, quinta-feira, dia 9 de julho. Hoje a PRO vai passar esses exercícios aqui, mais algumas continhas e um probleminha para vocês fazerem como revisão para a nossa provinha da semana que vem, ok? Então hoje não iremos trabalhar com a apostila, não teremos nada da apostila nem vamos trabalhar, ok? Hoje será apenas o caderninho de vocês de lição de casa, então já peguem o caderninho aí e vamos organizar tudo certinho, copiar, tudo com capricho para depois a PRO conseguir corrigir as atividades, as continhas que vocês fizeram, combinado galera? Vamos lá? Caderninho de casa, primeira coisa, qual que é a regrinha que a PRO combinou com vocês? Toda vez que usar o caderninho de casa, cabeçalho, ok? Qual que é o cabeçalho? Eu não escrevi aqui, mas vocês já sabem, centro educacional base, ok? Na linha de baixo, a data, que data que é hoje? Hoje, ó, dia 9, Mojiguassu, 9 de julho de 2020. Na outra linha, professora Helen, ok? Pula uma linha, atividades para revisão, ok? Aí vamos montando a continha. Hoje a PRO já passou montada para vocês, tá? Calcule as subtrações. Então nós temos aqui a letra A, 345 menos 69. Deixa a PRO fazer uma observação aqui. Prestem atenção, vão pausando o vídeo, copiem as continhas, pausam o vídeo, prestem atenção se não copiou errado, porque eu recebi duas atividades, agora eu não lembro de quem é, que haviam copiado o valor errado da continha, tá? Então presta atenção para não copiar errado. Por isso que a PRO já fez elas até armada aqui, para ver se assim vocês não confundem e não corre o risco de copiar errado, tá bom? Então presta bem atenção na hora de copiar, tá bom, turminha? Então a letra A, 345 menos 69. Copia, faz a continha. Aí dá um espacinho para não ficar aquele monte de continha grudada uma na outra, viu, turminha? 900, a letra B, 915 menos 142. A letra C, 407 menos 149. A letra D, 98 menos 70. E a letra E, 1.040 menos 135, tá? Então são apenas 5 continhas de subtração, ok? Exercício 2, calcule as multiplicações, tá? Então na provinha nossa vai cair a multiplicação com um número no multiplicador, igual aqui a letra A, 79 vezes 8. Um número apenas no multiplicador. A letra B, 402 vezes 13, vai cair com dois números no multiplicador também, ok? Aquele conteúdo de ontem, multiplicação por 10 e 100, não vai cair na nossa prova, tá? Então vai cair multiplicação somente com um número no multiplicador e com dois números, ok? Então vamos lá, letra A, 79 vezes 8. A letra B, 402 vezes 13. A letra C, 95 vezes 9. D, 49 vezes 22. E a E, 102 vezes 14, ok? Copiem também as 5 contas, resolvam. Vamos para o exercício de número 3, é um probleminha, tá? Então nós temos aqui, ó. Lúcia fez uma centena e meia de doces para vender. Então Lúcia fez uma centena e meia de doces para vender. Então vamos pensar aí, quanto que é uma centena, turminha? Hum, pense aí. Uma centena tem quantas unidades? Então, tá, pensa aí, uma centena. Só que ela fez uma centena e meia. Então uma centena, vocês têm que descobrir quanto que tem uma centena, quantas unidades, aí para saber quanto que tem meia centena, metade de uma centena, tá? Então é esse número que vocês vão pensar aí, é a quantidade de doces que a Lúcia fez. Então Lúcia fez uma centena e meia de doces para vender. Em um dia, ela vendeu 82 doces. Quantos doces restaram? Então o que vocês vão pensar nesse probleminha? Primeiro, eu tenho que saber quanto que é uma centena. Para saber depois quanto que é meia centena, somar os dois, aí eu tenho a quantidade de doces que ela fez ali, certo? Depois ela vendeu, em um dia, 82 doces. Quantos doces restaram? Que quanto que vocês vão fazer aí? Ok? É um probleminha aí para vocês pensarem, tá? Turminha, então esses exercícios, façam com bastante atenção. Se alguém tiver dúvida, principalmente na subtração, tá? Pede para a mamãe chamar a tia no WhatsApp, que a tia vai estar explicando novamente, porque isso aqui é conteúdo da nossa prova. A nossa prova da semana que vem vai ser tudo exercícios assim, continhas de subtração, probleminhas, né? Com subtração, adição, teremos também continhas com multiplicação, com um número no multiplicador e com dois, tá? Então por isso que a Pro está fazendo novamente esses exercícios para vocês revisarem aí o conteúdo. Então eu vou pedir para vocês, façam com bastante capricho para que a Pro consiga entender. Ah, lembrando, ontem na acolhida, eu chamei a atenção de vocês com relação ao capricho. A Pro tem recebido umas letras que é praticamente impossível de ler. Turminha, vocês têm que caprichar, vocês estão, ó, no terceiro ano. O ano que vem vocês vão para o quarto, tem que começar a escrever mais bonitinho, procurar fazer uma letra mais redondinha, mais caprichada. Principalmente nesse momento agora que vocês mandam a foto para a Pro. Se vem uma letra assim, tudo de qualquer jeito, a Pro não consegue ver a atividade que vocês fizeram, não consegue ler direito. E a Pro já usa até óculos, ó, para aumentar. E mesmo assim está difícil, hein? Então vamos combinar o seguinte? Vamos caprichar nas letras que vocês fazem, os exercícios, tanto no caderno quanto na apostila, para que possam mandar para mim, para eu poder ler com bastante cuidado, com bastante atenção. E vamos caprichar também nos números. Eu recebi umas continhas ali que eu não sabia se era seis, se era três. Eu recebi uma que eu não sabia se era o número quatro ou se era o número nove. Então vamos caprichar, vocês já sabem todos os números, né? Vocês já estão no terceiro ano, vocês não estão no primeiro aninho que estão aprendendo a fazer as coisas aí que vocês já sabem, vocês são inteligentes, tá? Então vamos caprichar a partir de agora. Outra coisa, montou a continha? Lembra? Unidade embaixo de unidade, dezena embaixo de dezena e centena embaixo de centena. Olha aqui como que a Pro monta, ó. Unidade com unidade, dezena embaixo de dezena e centena embaixo de centena. A Pro não joga a continha de qualquer jeito aqui, porque se vocês jogarem de qualquer jeito, vocês vão errar o resultado. Bom? Vamos deixar isso combinado? Então, a partir de agora, mais capricho na hora de copiar as coisas, na hora de responder na coxilha e na hora de copiar no caderno. Combinado, turminha? Então ficamos por aqui. Faço então essas atividades e já manda, já pede pra mamãe ou papai ou quem estiver com vocês já enviar as fotos pra tia. Combinado? Nos vemos então na nossa próxima aulinha. Beijinho!